Com três jovens encontrados mortos no bairro Coquilho, zona rural de São Luís, esse fato causou muita comoção e revolta no local. Segundo familiares, esses três jovens sumiram na quinta-feira, foram encontrados na manhã de hoje, em uma área próxima ao canteiro de obras, de uma construtora que executa serviços do programa Minha Casa Minha Vida. Imagens feitas pelos celulares e amigos das vítimas, mostram os momentos de desespero de uma mãe ao ver o filho morto de forma tão cruel. Os jovens foram identificados como Gustavo Feitosa Monroy, de 18 anos, João Anderson da Silva Diniz, de 17 anos, Gildean Castro Silva, de apenas 14 anos. Ainda segundo informações dos populares, tudo leva a crer que eles teriam sido executados com tiros na cabeça e nas mãos. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal, onde foram periciados, e a polícia já iniciou as investigações com as convocações de familiares e também funcionários da empresa de segurança, que estava prestando serviço no local do canteiro de obras. Os moradores do povoado estavam muito revoltados, atearam fogo no canteiro de obras da empresa, fizeram barricadas para impedir que veículos fossem retirados, e tentaram ainda depredar o local da obra. É bom que se destaque que nada está comprovado. A equipe da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa está à frente do caso, apurando todo o fato. Portanto, estas são as informações. O Hugo Reis para o Maranhão Acontece. Apoi a Médico.